Música Bueno moçada, aqui, por aqui seguimos de férias Porque também somos filhos de Deus Fiquem aí acompanhando os melhores momentos Do sem alambrado em fevereiro Estamos de volta, um grande abraço, fiquem com Deus Música Música O outro dia vencido, era alta a madrugada Se andava alta, comia uma rosilha apoiada Atirei no estalhar e deixei que ela se plantasse Saiu batendo cangalha na frente da rica estância Mas saiu batendo tão forte que levantava as quatro patas Eu vinha batendo com a mão e perguntando pro patrão Onde você quer que eu bata? Música Bueno moçada, e é desse jeito que nós começamos mais um sem alambrado Aqui direto do CT Terra Negra Com meu irmãozaço Bruno Ávila Que já recarta do baralho marcado do sem alambrado, né? Desse programa de vocês da Lagoa TV Como é que tá, Bruno? Bem, fala aqui pra nós Estamos bem, Marcos de Bolo Muito feliz de novo poder prestigiar o evento sem alambrados O nosso programa Que cada vez mais toma espaço Nas redes sociais Que leva um pouco da nossa tradição A tradição aqui de etapas Pro resto do mundo, né? Porque a internet é uma coisa hoje que gira o mundo inteiro Muito contente, muito contente de estar aqui Ainda mais do Sentimento Terra Negra Do meu irmão Charles Borb, dessa turma aí Que são homens do cavalo Que defendem a bandeira do cavalo Conhecedores de primeira Eu fico muito contente de estar aqui Nessa casa fazendo o programa Coisinha que atenta os olhos Eu te escrevo, meu amor Não quero que tu repare Na letra de um tomador Aqui vou levando a vida Quebrando o queixo de potro Manda-me dizer, querida Como é que eu tô nesse corpo? Aqui vou levando a vida Quebrando o queixo de potro Manda-me dizer, querida